Estamos nas entregas Dos chips do motor boy Da conectar Telefoninha que eu vendo Está na promoção Apenas 7 reais o chip Começa a pagar Só o mês que vem Olha gostosinho Tem que entrar aqui Ainda bem que eu olhei Senão ia passar direto Compre o chip Eu vou e entrego para você 7 reais mais frete Por que 7 reais O bagulho era 50 Porque nós estamos com a promoção Eu com a conectar telefonia O chip só não é de graça Porque é o seguinte O valor mínimo para venda No mercado livre é 7 reais Senão eu colocava lá, sei lá, 1 centavo Só para ter um valor de revenda E fazia Porque a conectar está me pagando por fora Para fazer essa promoção aí para vocês Antes eu recebia De vocês Pela venda do chip Agora não É a promoção Por tempo limitado A quantidade limitada De chips Enquanto durarem os estoques Ou dependendo do sucesso Da promoção A gente continua E aí você começa a pagar 49,90 O mês que vem É internet De 10 giga 10 giga por mês Onde nós estamos Olha o rodograu Tem que vir aqui Puta, tinha que ir lá É para lá Não é aqui não Aqui é cachoeirinha mesmo Esse busão aqui É Vila Nova Cachoeirinha 148 L Essa linha é antiga Antigaça É o rodograu é ali Uma parte E aí Não é cachorro Ah, deixa o like Deixa um coraçãozinho Se for na IGTV Que você estiver assistindo Se inscreva no canal Me segue no Instagram Então eu estava falando Do chip Ele tem internet De 10 giga Tem os apps Que são ilimitados Então se você não Gastar Desses Os 10 giga Eles vão É Vão continuar Comendo Correndo aí Normalmente Sem gastar Desse plano Né Waze, Google Maps É Instagram LinkedIn Facebook É um par Deles aí WhatsApp Tudo ilimitado Esses aí Que eu estou fazendo São todos Ilimitados Entendeu Você só não pode Gastar a franquia Toda de 10 giga Né Senão a internet Fica lenta Mas esses aplicativos aí Enquanto você estiver Com os 10 giga Você pode usar à vontade Entendeu Pode usar à vontade Que não vai gastar Dos 10 giga Não sei se vocês entenderam Acredito que sim Certo cachorro Não tem consulta SPC Serasa Não tem Fidelidade Então Não curtiu Usou lá Um mês Não gostou Liga lá Cancela Já era Não pode simplesmente Parar de usar Tem que ligar lá E cancelar Firmeza? Estamos aqui do lado Do Do Porto Florestal Né Agora É Ronda Zona Norte Moleque 8.9 km do nosso objetivo Vamos lá na Vila Nova Galvão Agora Mano Eu peguei 25 entregas Hoje Para eu fazer Eu que estou Nas entregas Ai Caralho Porra E vamos que vamos Mano Rapaziada Eu queria falar Sobre um assunto De vários bagulhos Tipo Que mano Eu acho deselegante Que eu não concordo E que eu vejo Muita gente fazer Tá ligado E eu queria falar Sobre isso Com vocês Hoje Vambora Já que você vai esperar Então vambora A vez é dele Mas já que ele esperou Então vambora Esse motoqueiro Delinquente É melhor deixar ele embora Rapaziada Eu vejo várias pessoas Desmerecer o trampo Tá ligado Não só o meu Tá ligado No geral Aí Tá ligado Por exemplo Nós que é motoboy Vai pegar um trampinho Particular Aí você dá o preço Para o cliente O cliente fala Para você Caralho Desse jeito Eu vou virar motoboy Também Dá vontade de mandar O cara tomar no cu Não dá Dá vontade de mandar Tomar no seu cu Então pega essa porra Nessa moto sua Aí vai você Você nem tem moto Pau no cu Não dá vontade de falar isso Cara Mas vai se fuder Maluco Os caras acham Que é fácil Subir em cima De uma moto E ir na puta Que pariu Para adiantar O seu lado Só arrombado Essa que é a resposta Que dá vontade de dar Mas a gente Mas a gente mantém A compostura E não dá A merecida Resposta Para o idiota Que merece Merecia É É tio Daquele jeito Da mesma forma Também Né cachorro Que tem momento Putz Esse bagulho Tá soltando Cozão E eu tenho que Poder parar Em algum lugar Apertar E eu não tenho a achar Se a cabeça Não colocou Uma porca Com travante Aqui E o bagulho Soltou Né cabeça Caralho Ou ele colocou E a porca Soltou Difícil soltar Uma porca Com travante Caralho Você vê que Eu vou trocar Esse bagulho Aqui Olha Tem que chegar Aqui assim É Mas não fica Muito espaço Para porca Tá vendo Julgando mal O trampo Do cara Se bem que Na hora Que der O aperto Aqui Já muda Né Já fica Diferente Colocar um Parafuso Maior Encontrar Um parafusinho Maior Colocar Aqui Ele colocou Dos dois lados Os parafusos Allen Desse lado Aqui tá suave Desse lado Tá suave Tá com a porquinha É né mano Da mesma forma Também né mano Que nem eu Vendo meus produtos No mercado livre Aí tem o cara Que é motoboy E eu vendo Coisas para motoboy Né Por exemplo Eu vendo meu chip Aí Eu faço uma promoção A 7 reais Nego Que é o chip De graça Fala que é caro Ainda Você acha que eu não Escuto uns desaforos Eu escuto uns desaforos Aqui também Cachorro E eu escuto desaforos Da parte dos motocas Dos motoboy Que é o cara Que fala assim Valorize o motoboy Tá ligado Não tá querendo O pai não Mas a hipocrisia Rola Tá ligado Isso aí é hipocrisia Na minha opinião Isso aí é um cara Hipócrita Ele quer que valorizem O trampo dele Tá ligado Mas na hora De valorizar O trampo do outro Ele vira pro outro E fala Tá caro Esse bagulho aí Você tá louco Você tá querendo Ficar rico né Igual rifa né Nossa No começo O que que eu não Escutava de rifa É Quer ganhar Trinta mil Quer ganhar Trinta mil No Allander Quer ganhar Trinta mil No ACG Tá ligado Mano Se não for pra ganhar Trinta mil Eu pego e vendo A moto Caralho Tomar no cu Porra Não compra Porra da rifa Então filho da puta Caralho Não é Cara essa boca Desculpa o palavreado Rapaziada Mas é isso Que dá vontade De falar pro idiota Caralho Tá desmerecendo Meu bagulho Não compra irmão Mas não fica desmerecendo O bagulho dos outros Tá ligado Não dá pra você Não compra Não contrata É a mesma coisa O cliente com o motoboy Isso aí se estende Pra várias situações Ah o tatuador Te cobra lá E três horinhas De rabisco Lá a seiscentos contos Tá ligado Ah a sessãozinha De três horas Seiscentos contos Sei lá qual que é o investimento Do tatuador Mas eu imagino Que esteja ganhando bem Eu imagino né Mas eu não sei Na verdade Eu já vim entregar flores Aqui hein Tá joia É nóis Você lembra rapaziada Que eu vim de XJ Entregar flores Pra policia Nessa guarita Caralho O Rodrigo Guerra Só que vai lembrar E aí Rodrigo Guerra Só salve Então da mesma forma Da mesma forma Que tem cliente Que desmerece seu trampo Você E aí cachorro Boa pra nós Opa Deixou morrer Eu tava lembrando Agora que eu vim Entregar flores Uma vez Nessa guarita Aí da polícia Você lembra Desse bagulho aí Da policinha Da hora A policinha Mó gatinha Depois ela tentou Contratar um serviço Meu Mas acabou Não dando certo Tá ligado Aí o Coi Aí é o bicho Vai embora Vai embora Isso aí Vai que vai Eu não posso ir Junto com você Que você já sabe Então né rapaziada Do mesmo jeito Que você não quer Que desmerece seu trampo Não desmerece O trampo dos outros não Tá ligado Eu tava falando Da sessão de tatuagem Aí o cara Passei Cento de pau Você tá louco Os caras Quer ficar rico Nas minhas custas Por isso que ele tá Andando aí De De Tá andando De De X1 Tá andando De Evoque Tatuador Né O cara Fazendo desenho Fazendo desenho Andando de Evoque Você desenha igual O cara Faz uma tatuagem E você Entrou nessa porra Você sabe desenhar Nessa porra O bagulho Que eu entendo Como Como Tipo assim Como Comércio É o que Eu não vejo Tanto nem pela Lei da oferta E da procura Tá ligado Porque eu acho Que isso aí Esse bagulho De lei Da oferta Da procura É especulação Né mano O cara sabe Que se você Se você Não fizer O outro faz Aí ele joga Teu preço Lá embaixo Né Ele quer Ele quer Dar preço No seu trampo E isso é Foda Isso é ruim Mas eu penso Assim mano Caralho Eu acho Eu acho Que não vale Eu acho Que tá cobrando Demais Eu não falo Com o cara Não Tá ligado Eu fico Pra mim Eu não sei O que Que a pessoa Passou A conta Que o cara Fez Pra chegar Naquele preço Eu não sei O custo Eu não sei Quanto vale O tempo Da pessoa Porque Tempo é dinheiro Né Quanto vale O tempo Dessa pessoa O quanto A pessoa Estudou O quanto De experiência A pessoa Tem naquele Naquele Determinado Setor Qual é A margem De lucro Dessa pessoa O tanto De conta Que essa pessoa Tem pra pagar Então mano Envolve O preço Final De um produto De um serviço Envolve Muita coisa Entendeu Envolve Muita coisa Então eu não posso Desmerecer O bagulho Dos outros Mas se não Dá pra mim Eu simplesmente Não compro Não contrato Que eu tenho Que ver O que é melhor Pra mim Porque no final Das contas Todo mundo Quer preço Irmão E a gente Tem que entender Uma coisa Existe Aqui é a Avenida Maria Malha Lopes De Azevedo É E Quer preço E as vezes Você quer Qualidade E ai você sabe Que quando você quer Quando você quer Qualidade Geralmente O preço É mais caro Irmão Você quer Qualidade Você quer Confiança Por exemplo Na hora De contratar Um motoboy Você precisa De um cara De confiança E o cara De confiança As vezes Ele vai cobrar Mais caro Mano Porque ele é De confiança Ele é rápido É Tem aquela questão De serviço Existe o bom O rápido E o barato Não dá pra ter Os três Ao mesmo tempo Ou é bom E rápido Ou é rápido E barato É Um é barato E bom Você entendeu Caju As três Coisas Não dá Pra ter Ao mesmo Tempo De alguma Coisa Você vai ter Que abdicar Vai ter Que Falar Pô Vou ter Que escolher O que Que eu Quero Entendeu Porque Nada É tudo De bom Nada É 100% Caralho O gás Travado É esse aqui O gás Travado Irmão Porra 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 E é isso Rapaziada Espero que vocês tenham Entendido O recado Vou ficando por aqui Não vai dar pra chegar No destino da entrega Aqui filmando Vai ficar muito longo O vídeo Beleza Espero que vocês tenham Entendido a mensagem Que vocês Que isso agregue Na vida de vocês Que vocês Mude a forma De pensar De muitos Que exigem muito Mas na hora De serem exigidos Eles não querem Entendeu É Então se você exige Você tem que aguentar Ser exigido Também É E se você Não exige Né É Também Você não é obrigado A ficar Escutando desaforo Entendeu Eu penso assim Tamo junto Rapaziada Muito obrigado Você Que assistiu Comentou Se inscreveu Com partidão A start Estão daquele jeito Eu não estou Na minha quebrada Então não sei Qual é que é Então não vou Estar correndo Igual os caras Os caras sabem Onde está Eu não sei Mais ou menos Onde eu estou Entupi meu Bagulho de multa Não vou Certo Tamo junto Até o próximo vídeo